Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando pra você e já está disponível a terceira aula da Semana do Marketing Digital para o Mercado Imobiliário. Essa semana a gente compartilhou muito conteúdo de qualidade gratuito e essas aulas só ficaram disponíveis até dia 12 de setembro agora. Então corre lá, deixa teu comentário, tira tuas dúvidas que eu mesmo vou responder lá nos comentários. Um abraço e eu te vejo lá nas aulas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.